Tocam os signos na torre da igreja, há os maninho e elefim pelo chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passando a cruz e o chão. Tocam os signos na torre da igreja, há os maninho e elefim pelo chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passando a cruz e o chão. Oi aos irmãos da nossa confraria, muito solenos de roupas vermelhas. Ninguém sou dores que desce a aldeia à via, tantos bigotes, ar e sobrancelhas. Ai que bonitos que meus reijinhos, com que cuidados vestiam em calça. Tocam os signos na torre da igreja, há os maninho e elefim pelo chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passando a cruz e o chão. Pelas janelas, as mães e as figas, as conchas ricas, formando outro ferro. E os lindos rostos por trás das mantilhas, parecem anjos que vieram no céu. Com o calor, em ouro, vai aflito, e o povo espreita, vai passar o amor. Tocam os signos na torre da igreja, há os maninho e elefim pelo chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, chama a sua cruz e são. Lindo lá, 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 lindo lá. Lindo lá, lindo lá, lindo lá. Lindo lá, lindo lá, lindo lá, lindo lá.